O fenômeno das terras caídas causa preocupação aos moradores de áreas próximas ao porto de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Por volta de uma hora da tarde de hoje, durante uma vistoria da Defesa Civil, foi verificado que uma grande quantidade de terra continuava caindo e comprometendo o porto do município. As ondas ocasionadas pelo desmoronamento dos barrancos trazem medo, principalmente para quem vive em flutuantes às margens do rio. O fenômeno acontece quando as águas do Solimões levam parte dos barrancos e são comuns nos rios da Amazônia. A CBF e órgãos de segurança pública divulgaram o esquema operacional montado para o jogo amistoso entre Brasil e Haiti. Mesmo com sol forte e calor, muita gente veio comprar os ingressos do jogo de hoje entre Brasil e Haiti. Tomara que ganhe o Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer. A meninada vai estar em peso assistindo o jogo. Vai ver a família toda. Vai ver a família toda. Mas não foram só os brasileiros que entraram na fila. Se a Haiti ganhar, eu vou ficar feliz. Se o Brasil ganhar também, não tem problema. Este é o segundo jogo da seleção olímpica aqui em Manaus. Foram seis dias de preparação. A estrutura é a mesma. O que muda são, por ser feriado, a gente vai conseguir fazer esse fechamento um pouco mais aberto, com um perímetro maior, o que vai facilitar a operação interna do estádio. O trânsito na área do estádio foi alterado. A orientação é chegar cedo, vir para a arena no transporte coletivo para ter uma acessibilidade melhor. Entre 1.500 a 2.000 pessoas estarão empenhadas nessa grande operação para garantir segurança e proteção para todas as pessoas. E tem gente com um palpite na ponta da língua. 3 a 0. 5 a 0. 10 a 0. 10 a 0 é demais, né? Começou agora pouco o jogo entre o Brasil e o Haiti na Arena da Amazônia em mais um amistoso da seleção olímpica. E a repórter Marquilze Pereira está lá desde cedo para acompanhar a expectativa do jogo. Olá, Marquilze. Pois é, Marcia, a julgar pela animação dos haitianos, esse jogo promete. Eles tomaram a Avenida Constantino Neri com muita animação, um carro de som. Para eles, esse jogo tem um significado todo especial, né, Marcia? Eles deixaram o país depois do terremoto e vão ter a oportunidade aí de assistir a seleção haitiana no Brasil, na terra que eles escolheram aí para recomeçar a vida. A gente vai acompanhar o jogo, Marcia, e todos os detalhes a gente mostra amanhã no Boletim Tempo e também no programa Agora. E nem só em Belém, Nossa Senhora de Nazaré sai às ruas. Manaus também tem seu sírio. E no domingo, centenas de fiéis prestaram homenagens à Santa Padroeira da Amazônia. Uma celebração para renovar a fé. Nem o forte calor e a fumaça atrapalharam a multidão de fiéis que considera a Santa como a padroeira da Amazônia. Cerca de 4 mil pessoas percorreram as ruas de Manaus. Entre os devotos, Elvis levou a imagem de Nossa Senhora no colo. Eu era da igreja evangélica e quando ela passou, eu saí correndo pela igreja, o pessoal me olhou assim. E aí foi com amor à primeira vista. Amei olhando ela assim, foi na hora que eu vi. E eu me apaixonei e eu estou até hoje com ela. O amor de Deus através da reverência à Nazaré encantou os corações dos fiéis. A corda se tornou um símbolo forte na procissão. Pessoas escalças, pagando promessas ou até mesmo só para agradecer. Graças a Deus, estou muito satisfeito. O sírio é uma das principais festas religiosas do mundo. Ela começou em Belém e se espalhou por toda a região norte. Alexandre é paraense. Como não pôde prestigiar a celebração na terra natal, ele acompanhou a procissão na corda. E foi em Manaus, depois que eu vim de Belém, que eu consegui meu espaço como fotógrafo, com a minha profissão e tudo mais. E sempre venho na corda para agradecer. Os soldados da fé, cerca de 100 voluntários, trabalharam na organização do evento. Uns 80 casais e pessoas envolvidas nesse trabalho do sírio. E realmente, quando chega aqui a procissão, a gente vê que valeu a pena trabalhar o ano inteiro. No próximo bloco, no Dia da Padroeira do Brasil, crianças ganham uma missa especial. E também, nossos repórteres fazem a viagem em Manaus, uma itá de ônibus. E percebem que ainda há muito o que melhorar. É já já.